Bom, aqui é Valdemir Costa da Tonhar, vamos falar um pouco sobre instalação de sensor de poço e boia, aqui nós temos dois exemplares que é muito encontrada aí no mercado, sensor de poço e boia, essa boia é muito encontrada no mercado também, trabalhando aqui o sensor de poço aqui nós temos apenas dois fios para contato, tá vendo? Um, dois e na boia nós temos três, tá? A diferença clássica da boia para o sensor de poço é que o sensor de poço ele apenas tem um contato, ele apenas fecha um contato, tá? Na boia ele tanto pode fechar, ele pode, tanto pode estar marcando contato fechado quanto contato aberto, no sensor de poço é sempre contato fechado que ele vai indicar aqui, na boia um lado vai indicar contato fechado, um lado ele vai indicar contato fechado e no outro lado contato aberto, ok? As mesmas cores aqui ó, azul e marrom, né? Se você fechar, se você fechar aqui as mesmas cores vai dar contato fechado igual o sensor de poço, se você fechar o outro lado vai dar contato aberto, né? Então, essa é a diferença da boia para o sensor de poço, na hora das instalação, ok? Amém? Bom trabalho!